Oi galera, tudo bem? Joga glitter e ilumina porque eu acabei de chegar e no vídeo de hoje nós vamos analisar os looks dos famosos. Na noite do dia 23 de maio, no City Bank Hall, acontecia a primeira edição do evento MTV Miao 2018, que reuniu vários famosos e artistas da música pop, dentre eles blogueiras, atores, influencers e também aqueles amigos que ficaram famosos por ser amigos de famosos, né gente? Eu não ia fazer esse vídeo porque eu acho muito polêmico comentar as coisas das pessoas, ainda mais as roupas que elas usam. E então eu decidi não fazer. Depois que eu assisti alguns vídeos falando sobre o evento e eu não escutei nada bom, todas as questões que foram pautadas foram péssimas, assim, não teve nada positivo e eu precisei analisar o evento todo de novo. Falei, não gente, eu preciso saber o que está acontecendo realmente, para saber se é verdade mesmo. Tudo que o pessoal está falando é que foram coisas super negativas e eu cheguei à conclusão que as pessoas são maldosas mesmo. Existem muitas comparações e isso não pode existir em nenhum lugar e com nenhuma pessoa, porque cada pessoa de um jeito, cada pessoa tem seu próprio estilo. Em questões de moda, lá fora, comparar as vestimentas, os looks daqui do Brasil com os looks de lá de fora, é bem complicado, porque a visão de moda que os estilistas, os stylists daqui do Brasil tem, é bem diferente da visão de moda lá de fora. Então fica difícil você querer que os looks sejam parecidos ou você querer comparar os looks das celebridades brasileiras com os looks das celebridades lá de fora. Então é bem complicado. Vamos aos looks então, e eu vou tentar ser um pouco menos maldosa do que os vídeos que eu vi. Vamos lá? Bom, já temos o primeiro look, né? Já começamos bem. É, Maria Eugênia. Eu não sei aonde ela quis chegar. Eu gosto da combinação black e white, eu gosto dessa coisa preta e branca. Mas logo ela, que sempre arrasa, ela sempre está impecável em todos os eventos que ela vai, ela sempre está impecável, mas o que acontece? As pessoas querem misturar muitas tendências e acabam pecando, foi o que aconteceu aqui, gente. Essa coisa de uma bota de uma cor, um pé de uma cor, outro pé de outro, eu já vi em vários lugares e eu não gostei de nenhum, entendeu? Eu acho que assim, tem que ter muita personalidade pra você usar um look desse. E eu acho que não está dentro da personalidade dela. Ela pegou um vestido que é meio estilo fino, clássico, e colocou alguma coisa assim, um adereço pra ficar mais estilosinho. Não, eu não gostei. Eu usaria o casaco e o vestido sem essa bota e sem esse adereço aqui. E o cabelo também tá ótimo, eu gostei do cabelo. Gostei da franja, gostei da cor, eu adoro esse tom de cor do cabelo dela. Eu acho que deixa ela linda e super feminina. Temos agora a Anitta, linda, maravilhosa, a Anitta. Só que dessa vez, eu achei que ela pecou, gente. Eu tive a impressão que essa roupa deixou ela muito quadrada e ela tem um corpo maravilhoso. Ela colocou uma transparência que tá usando bastante, eu gosto da transparência. Eu usaria esse look, mas não nesse evento. Eu tenho pra mim que ela tinha que ter arrasado mais, assim, uma coisa mais bafo. No outro evento que teve, que ela foi, que ela foi junto com a loira que ela gravou, que eu não lembro o nome dela, a Bafa. Ela foi com uma bota linda, rosa, enorme, com um bórezinho e um terno. Ela tava bem mais vestida do que esse look. Eu não usaria pra esse evento, mas eu gostei do look. Eu não usaria pra esse evento, mas ela tá linda. Ai, Anitta, né, gente? Esse cabelo é maravilhoso. Eu acho que é uma lace. Eu acho que é uma lace esse cabelo. Tá maravilhoso. Eu gostei do look, mas eu não usaria pra esse evento. E é isso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não, gente. Ela é blogueira também, é a Ana Cardoso. Não, esse look Lady Gaga com essas ombreiras já passou, gata. Não gosto da ideia. Você sempre é outra também, que sempre arrasa nos looks. Gente, o que que acontece? O que que acontece? Eu não sei o que que acontece com essas meninas. Elas sempre arrasam nos looks. Mas a gente nunca arrasa sempre, né? Tem uma hora que a gente vai pecar. Mas, infelizmente, vou ter que comentar. Ana, você errou. Feio no look. Não gostei. Tá péssimo. Esse cabelo tendência, molhadinho pra trás, super tendência. Várias meninas usaram esse evento. E eu super amei. Mas, Ana, por favor. Tá parecendo um personagem da pele que é a Beatle. Não dá. Obrigada. Essa garota, eu não sei quem é essa menina. Eu não faço ideia de quem seja. Não, mentira. Eu acho que eu vi ela na malhação. Mas eu não lembro o nome dela. Mas eu separei esse look dela pra dizer que eu usaria esse look, sim. Mas não pro evento também. Esse pink carpet. Lembrando que não foi o head carpet, hein, gente? Foi um pink carpet que eles quiseram inovar. E eu achei super incrível essa ideia do pink. Bom, voltando ao look. Eu não lembro dela muito bem. Mas essa roupa eu usaria em outro evento, em outro lugar. Eu gostei super dessa combinação do lurex. Com casaco de pelo. Eu gostei super, super, super. Mas eu não usaria pra esse evento. Esse evento é um prêmio de música, gente. Então pede que você arrasa demais. Seja muito estilo. Tenha muito estilo. Mas não exagere. E continue sendo linda, arrasando como sempre. Entendeu, famosas? Meu Deus! Meu Deus! Um anjo! Gente, Lelezinha. A Lelezinha não tem como, assim, criticar. Ela sempre arrasa nos looks, nos cabelos, nas makes. O grupo dela é incrível. Ela é de uma identidade própria. Assim. E de uma representatividade enorme pra mulher negra, pras pessoas negras. Que eu nem tenho como criticar ela. Ela tá linda nesse look white. Com essa jaqueta de pelo. Que tá super usando. E, gente, só pra lembrar, tava frio no dia do evento. Tava muito frio. Então a maioria das pessoas usaram casacos. Lele, tá incrível esse cabelo. Eu amei, gente. Quero até mudar a cor do meu já. Ai, que eu amei esse cabelo. Meio ruivo. Ai, adorei, gente. Eu amei, amei, amei. Lelezinha, você arrasou. Não quero esse look, eu vou copiar, tá? Bom, gente, foi pra Slame. Falei, não, depois, a Slame é tão linda. Eu nunca vi ela arrasando em um evento. Então não tem muito o que esperar, né? E esse look eu não uso nem pra ir pra balada. Até pra ir pra balada eu vou mais arrumada. Mas eu não sei. Ela tava com um boy belíssimo. E isso compensou ela, então. Então eu nem vou comentar sobre esse look. Essa bota que tá péssima. Essa bolsa que... Não. Entendeu? Esse cabelinho também. Não, amiga. Eu só vou te livrar por causa do seu boy. Que era maravilhoso. E você arrasou com ele no pink carpet. Ai, meu Deus do céu. Olha, Aretuza Love. Gente, Aretuza Love é uma drag queen. Só que eu não entendo ainda. Eu não consegui captar a identidade da drag queen dela. Como que eu vou explicar isso melhor? A Pabla, ela tem uma make específica. Ela tem um cabelo específico. Ela tem uma voz, uma música específica. Gloria Groove é outra drag. Que tem uma make específica. Tem um estilo musical específico. Tem um estilo específico dela. Que eu olho e consigo identificar. Eu escuto, eu consigo identificar. A Aretuza, eu não sei ainda. Eu acho que ela... Nem ela achou o rumo que ela quer seguir. O estilo que ela quer ter. Mas, assim, eu gosto muito da produção que ela faz. Ela sempre arrasa nas produções. E ela tinha mais identidade quando ela usava os dreads. Ela usava uns dreads, assim, muito, muito foda. E ela tinha uma identidade muito dela. E eu acho que ela deixou um pouquinho de lado. E começou a ser um pouco mais comum. Como as outras meninas estão sendo agora. Mas, é isso que eu queria deixar claro. Nunca deixe de ser você, gente. Nunca deixe de ter a sua identidade. Isso importa muito. Esse look dela... Eu não sei se são duas peças. Que parece um vestido sobre o outro. Uma sobreposição de vestidos. Ou se é uma peça só. Se for uma peça só, eu não usaria. Agora, se for as duas peças. Eu preferiria usar só a peça de cima. Que é a parte mais... Que tem mais esses detalhes de brilho. No caso dela, que é uma drag queen. Eu usaria a parte só de baixo. Faria uma transparência com o body preto por baixo. E ficaria ótimo. Estilo Anitta. Uma transparência, assim, mais bapho. Nesse longo incrível. Se a Anitta tivesse usado essa transparência preta. Longo. E com o body preto. Teria ficado melhor. E teria mostrado o corpo dela como realmente é. Esse cabelo da Aretuza tá incrível. A make da Aretuza tá incrível. Eu acho que ela só... É... Se equivocou um pouco na escolha do look. Mas eu gostei. Meu Deus! Ai, gente. Desculpa. Mas é mais uma blogueira. A Flávia Pavanelli. Ela foi concorrer ao prêmio. Eu não entendi esse look que ela quis montar. Eu achei ela muito, assim, plástico. Eu achei uma coisa muito nada a ver. Ela misturou transparência. Misturou muita coisa. Muita tendência. Gente, não misturem muita tendência. Senão vai ficar muito estranho. Ela colocou uma bota de cano largo. Que ficou marcando na calça. E isso não ficou legal. Eu não gostei. Eu também... É um look que eu escolheria entre algumas peças. Entre usar e não usar. Eu não usaria tudo junto. Porque não ficou legal. Gente... Passada! Eu amei! A Luísa Sonza. A mulher do rei do YouTube. O Whindersson Nunes. Gente, eu amei esse xadrez. Esse xadrez tá super em alta. Amarelo. Eu amo amarelo. Ela tá com uma lingerie. Isso não é um top. É uma lingerie, tá? Ela tá usando muita lingerie na parte de cima. E eu tô adorando também. Eu quero aderir a essa tendência. Eu amei essa meia com o xadrez. Amei, gente. Tá bem Patricinha de Beverly Hills, não tá? Eu achei incrível. Sem contar que eu sou apaixonada nesse filme. Eu amei. É um look que eu super usaria. E tá muito dentro do meu estilo. Ai, vou me inspirar. Gente, que bafo! Me conta quem tá aí. Glória Groove. Palmas pra ela. Gente, adorei. Amarelo. Eu adoro amarelo. Como eu disse, gente, tava frio. Então tem muita gente de casaco. E assim, esse look meio Batman. Eu achei bem Batman, né? Eu adorei. Eu só não gostei do cabelo. Não gostei do cabelo. Eu achei que o cabelo exagerou. Deu uma exagerada mais no look. Eu escolhi outro tipo de cabelo. Mas eu adorei esse look da Glória. A Glória é super hip-hop. Eu adoro essa linha hip-hop. Essa coisa street style. Eu acho incrível, gente. Eu super usaria esse look dela. Muito, muito, muito. Amei. Glória, parabéns, gata. Passada. Nossa. Péssima. 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 Gente, não dá pra defender. Logo você, Cléo. Logo você, Cléo. Como que você fez isso, Cléo Pires? Você tão maravilhosa. Foi com esse look. Eu não gostei dessas fendas na saia. Não sei. Talvez eu usaria a saia com outra parte de cima. Eu acho que a saia até que dá pra usar. Mas essa parte de cima, assim, bem... Vou ali tomar um drink no barzinho com os meus amigos. Não gostei, gente. É um evento muito close pra vocês irem assim. Entendam. Cléo, só vou te dar uma chance porque você tá se lançando como cantora e tá arrasando. E essa tendência do cabelinho molhadinho pra trás, eu adoro. Então você tá salva. Mas esse look, nunca mais. Ai, que bonitinho. É um hétero. Tem hétero na festa. Ai, gente. Passada. Mas então, né, gente? Eu gostei. Uma coisa assim, não quis ousar. São os meninos que trabalham com o Alok. Se eu não tô enganada, eu não vou me lembrar o nome deles. Eu só lembro o nome do Alok. Mas eu gostei. Eles não quiseram ousar. Foram dentro do estilo deles. Então, pra não errar, pra não ter erro, vamos fazer assim. Foi tipo isso, entendeu? E eu adorei. Eu gostei da ideia. Eu super gostei. Super passou no teste, tá? Esses rapazes... Eu não sei o nome desses rapazes. Mas se eu não me engano, eu li uma notícia um tempo atrás que esse menino que tá de vestido, ele se assumiu gay há pouco tempo. Então, eu acho que nesse evento ele quis fazer uma coisa icônica. Se vocês não se lembram, esse look é... Ele quis reproduzir o look da Britney e do Justin. Num evento muito antigo que eles foram. Então, se eu falo Britney e Justin, é porque é muito antigo, né, gente? Então, se ele quis reproduzir uma Britney, o garoto até que tá legal. Mas se ele quis reproduzir uma Britney, meu amor, a gente espera a montação toda querida. Cadê a pico-mã? Cadê o cabelo? Adotar de tênis? Péssimo! Não! Faz uma make e já desce toda montada, que é disso que a gente gosta. Não gostei. Foi war. Foi péssimo pra você. Péssimo. A Loki. Ai, gente! Como falar mal dessa pessoa? Não tem como criticar. É um hétero que se preocupa com o que ele veste. Você tá vendo? Olha esse moletom. Como eu disse, tava frio. Eu sempre vou lembrar disso. Olha esse moletom, gente. Que essas aplicações, acho que é cristais ou alguma coisa assim, renda. Gente, tá incrível. Eu amei esse look. Não tem nem o que falar. Esse tênis, eu acho que deve ser Giuseppe Zanotti, que é incrível. Os héteros amam essa marca. E eu também adoro. Então tá ótimo. A Loki, você arrasou, amor. E antes desse vídeo terminar, se inscrevam no meu canal e me sigam nas redes sociais. Dê um like e comentem aí, tá, pessoal? Vamos ao último look com a maravilhosa Pabllo Vittar. Gente, antes de falar da Pabllo Vittar, tem muita gente criticando o look dela, mas eu super amei o look dela. Antes da gente criticar a Pabllo, nós temos que lembrar que ela é uma drag queen. Quando a gente fala de drag queen, a gente imagina plumas e paiteis. Então é isso que ela representa. Plumas e paiteis. O look dela tá incrível. Eu adorei essas fivelas. A bota. Ela jogou esse cabelo meio molhadinho também, mas de lado. Com uma cor assim que intensificou total o look. E eu amei, gente. Eu achei super incrível pra ela, que é uma drag queen. Tá ótimo. Ela podia até ter usado mais, sabia? Mas ela arrasou. Eu amei. Pabllo, você abala, amiga. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.